Música Ora boa noite pessoal, cá estamos para mais um vídeo Desta vez voltamos ao Metal Japonês A gente não se esqueça do Metal Japonês Desta vez voltamos ao Metal Japonês e trazemos Love Byte Com música Mastermind Finalmente Love Bytes in the House Nós adorámos Love Bytes Do álbum Clockwork Immortality E foi pedido por... Porquê Zé? Voltamos à lista Tell me, tell me Foi o The Dog of Rock The Dog of Rock Grande abraço para ele que eu sei que eu sigo no canal Grande abraço meu, epá Vamos ver... Já estava com essas Love Bytes meu Love Bytes meu We love Love Bytes Love Bytes E por isso vamos então para o vídeo Zé Sem perder mais tempo Estou de zero para ver o que é que é esta Mastermind Eu o desconheço completamente É mesmo do álbum Clockwork Immortality Exato sim, sim Mas nunca ouviste música Por isso estou ansioso Vai ser mesmo o original do álbum Por isso... E que usou pessoal Yes! Cás estamos pessoal Love Bytes Love Bytes Finalmente Love Bytes meu Love Bytes Os Zé estavam ansiosos Mal podíamos esperar para reagir outra vez a Love Bytes Mas pronto Temos outras muitas bandas para reagir E pronto Vamo trazendo Love Bytes assim que o Zé podem E acreditem Assim que o Zé podem Podem ou possam? Possam É ou possam É interessante Isso é tão ansioso E que usou? E que usou Tchau 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 E que biz Johnson El介 Pastor DeN Ridge Champ Estounds Estou a adorar essa música, Zé Mas e a adorar a sério Estás-me a ouvir estes다는 ritos poderosos pesados De guitarras Zé, da Midori e da Miyako, aí ia, uau Zé, já não havia uma música assim tão pesada de Love Bytes há uns tempos, se bem que o novo álbum também tem músicas bem pesadas. Exatamente, o Jazzman tem. Exatamente, mas uau, estou surpreendidíssimo, não estava à espera que Love Bytes me voltasse a surpreender com um som tão pesado e que eu não conhecesse e afinal, uau, The Dog of Rock, obrigado por teres pedido esta música porque é das minhas músicas favoritas a perder agora Zé, uau, dizes tu Zé, eu estou, tu, 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 da tua palestra estás a falar Zé, rapaz, é a tua palestra, há muito choque, estou chocado pelo bom sentido uau, que sonsaço poderoso, é sempre bom ouvir aqui a nossa antiga baixista, Miho, a Miho, grande baixista também, uma das fundadoras da banda, exatamente Zé, a nossa fofinha, a Aruna, oh Zé, não há palavras para descrever mais, como sempre Zé, pá, number one, a vocalista Zé, ela seu timbre, seu timbre, sua voz, nunca desaponta, já falaste da Miyako e da Midori, exatamente, então Zé, está a dito, está a dito, está a dito, mas antes de continuar o vídeo, não se esqueçam, subscrevam no canal, olhem os likes, olhem os sininhos, partilhem os nossos vídeos, sigam-nos nas redes sociais, Facebook e Instagram, pá, ou isso Zé, isso é Zé, em Espanha, a palavra do Zé, Zé, vamos continuar o vídeo, Zé, vamos e senhora, e a Cozomina, e a Cozomina, e a Cozomina, cada som, vai, bora lá, bora lá. Se inscreva no canal e ative o sininho. E ative o sininho. Uau! Tu ouviste-me estes sols e até falta-me o ar Zé. Que sol maravilhoso Zé. Estou sem palavras. Eu queria parar mas... Uau! Dos sols mais lindos que eu já ouvi de Love Plants. Esta música está cada vez... Hummm... Esta música, Zé. Não sei o que dizer. Esta música é espetacular, meu. A sério. Adorno. Zé, a Miyako e a Midori. É pá. É sério. São dois elementos da banda que... É pá. É pá. É pá. Complementam-se tão bem, meu. Que incrível. Elas são mesmo deusas da guitarra. Incrível mesmo. Elas fazem cada solo e cada riff pesado. Noelas... É sério. Estou cada vez mais rendido de Love Bites, pessoal. E esta música ainda me está a fazer ficar cada vez mais agarrado a Love Bites. Porque... Uau! Como é que isto nos escapou durante tanto tempo? É uma das minhas músicas favoritas a partir de agora de Love Bites. Sem sombra de dúvidas. Mastermind. Este podcast está muito bom. Oh! Adoro, Zé. Adoro mesmo, pessoal. Falando mesmo, a sério. Eu adoro. O sol matou tudo, Zé. Matou tudo. Espetacular. Rápido. É pá. Espetacular. Por isso... Não. Vamos continuar, não é? Vamos continuar, não é? Meu Deus. Ikuzu. Ikuzu, pessoal. Ikuzu. É o Zé lá para o pataço. Ah, pois. É o Zé lá para o pataço. 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 A CIDADE NO BRASIL Ui 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 Temos que encontrar isto ao vivo também Que musiquinha Está no meu top 3 Se não estiver no top 2 Mas no top 3, pelo menos, as músicas favoritas do LAPB E não estava à espera de encontrar Uma música assim tão boa agora Esta está muito fixa, muito fixa Sim senhora, meu Para mim já é a segunda Segunda no meu top Do LAPB Para mim, pessoal, também queremos Achei os comentários de qual é a sua música favorita do LAPB Já as querem saber também, são muito curiosos Mas para mim, talvez a do novo álbum Soldiers 10 Solitary Acho que é assim Essa do novo álbum é a minha favorita E talvez seja a minha favorita Do LAPB Mas elas têm músicas que a gente já regimos São maravilhosas A BREAKING A WALL ACERTA O WORLD ON THE FIRE É isto, tem músicas incríveis Por isso, top 5, vá Esta música está no meu top 5 Porque elas têm músicas maravilhosas Aí, claro E ainda te lembro qual foi a primeira música maravilhosa Que nós ficamos muito abertos Ah sim, também está no nosso top 5 A WINDS OF TRANCE É uma música mítica E está no nosso top 5 com certeza Não só porque foi a primeira e marcou-nos bastante Mas a música é suave Ficamos tipo Ahhhh Ou seja, essa música é A música é zela mas Começa com aqueles rip-slop todos doidos a abrir e tu Ahhhh Que é isto? Ah pá, foi a música perfeita para a gente Para nos introduzir a conhecer Love Bytes Exatamente É um impacto Ainda bem que foi essa música É que os dentes ainda têm aqui os nossos seguidores São bons camaradas e dão boas recomendações É verdade Os fans de Love Bytes Vocês são um dos melhores Dos melhores mesmo E obrigado por nos continuarem a seguir Arigatou Arigatou pessoal E Zé, acho que está tudo dito É verdade, por isso Vamos parar com o próximo vídeo Porque nós Também não Oh yes Love Bytes rules man